Sem imaginar, produtos cirúrgicos, tá aqui ó, cirúrgica Ditec Hospitalar. Gente, eles vendem pra todo o Brasil, QR Code tá na tela, já entre em contato com eles pelo WhatsApp pra você conversar e tirar todas as dúvidas. Que legal que eles fazem também a manutenção, assistência técnica de cadeira de roda elétrica, de scooter, calibração de aparelho de pressão também vocês fazem? Sim, fazemos calibração em todos os equipamentos hospitalares, inclusive inaladores, umidificadores, vendemos acessórios pra esses aparelhos também, que é muito importante. Balança também, eles fazem a calibração. Balança digital e analógica. Tá, pra gente falar assim ó, vamos dar uma oferta aqui pra você ter uma ideia, tem umidificador aqui, tem também inaladores pra criançada, agora vamos passar a oferta ali ó, kit glicemia. De R$ 239,00 por R$ 159,00, com 100 tiras reagentes, o kit completo. Aproveita, tá o endereço pra você vir aqui, você pertinho de Jundiai, dá pra vir aqui, lógico. Avenida Itatiba, 260, Vila Liberdade. E o QR Code tá na tela, eles vendem pra todo o Brasil.